E aí galera que fala, é um precapitário e hoje é aqui com mais um vídeo pessoal, mais um episódio aqui, mais uma série aqui no canal, sim senhor Pessoal, já me pediram aí muitas vezes e finalmente estou trazendo aqui para o canal Kaiser Redux Eu já ouvi falar, nunca joguei, nunca joguei, fora de stroll Eu tinha o mod baixado sempre já há muito tempo, mas nunca joguei mesmo, nunca nem toquei nesse mod Já vi vídeos e sei que acontece coisa muito estranha nesse mod Pode acontecer coisa muito inusitada, pode acontecer coisa muito estranha Eu ouvi falar altas coisas aí estranhas sobre esse mod Que, nossa senhora, pode acontecer muita coisa, mas é Então, o que a gente vai fazer pessoal? Vamos selecionar aqui uma nação, não vai ser o Império Alemão, quer dizer, não sei se vai ser, mas pronto Eu vou editar aqui as regrasinhas e já volto rapidinho Bem, voltando aí pessoal, basicamente pus nas regras para a gente poder declarar a guerra à vontade, não sei o que Para a gente ser mais livre, não ter limite de nada Enfim, vamos lá Pessoal, vou explicar para quem não sabe, quem souber, qualquer coisa, pula essa parte aqui do vídeo Seguinte A gente vai selecionar uma nação aqui, aleatória, interessante Outras nações, não, apenas nações interessantes grandes ou nações interessantes pequenas Uma nação interessante quer dizer que ela tem uma árvore de foco Que dá para a gente fazer os focos dessa árvore de foco E concluir missões ou concluir seus objetivos E com isso a gente ganha recompensa Ou pode tirar uns nerfs que a gente possa ter Né, tudo mais Enfim Países grandes interessantes seriam como Estados Unidos, Alemanha, Pessoal, Reino Unido e tudo mais Países pequenos interessantes seria, sei lá Por exemplo, imagina que o Tibete tem árvore de foco Então seria um país pequeno interessante, tá ligado? Não é considerado uma potência Mas bem, vamos lá Tudo aqui como deve ser Selecionar aleatório Reino do Canadá Velho, a gente já jogou A gente já jogou o Kaiser Reich Com o Canadá O Kaiser Redox deve ser um pouco diferente Mas desta vez Vamos selecionar outro aleatório, pessoal Vamos Eu gostava que a gente fosse qualquer coisa da África, né Ou da China também seria da hora Ou da América do Sul Mas bem, vamos ver Vamos mais uma vez que Canadá A gente já tem duas séries de Canadá aí no canal Né, e Se não me engano a gente tem uma série de Kaiser Reich com o Canadá Então complica aí um pouco, né Vamos lá ver Reino da Ucrânia Ok, ok A gente já tem uma série aí de Ucrânia no canal Mas é no TNO e é com zumbis e tudo mais Hum, aqui a gente pode ver o que a gente faz aqui com a Ucrânia, hein Tá numa zona aqui bem complicada, né No meio de dois gigantes Sim, 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 sim Parece da hora Ok Então já volto com vocês no gameplay, pessoal Bem, vamos lá Introdução aqui do Kaiser Redox Né, tudo mais Né, tudo mais Pá Ah, esse aqui Tá Versão Terra do Egito Ah, deve ter tido alguma coisa no Egito Ok Ah, tem guias de De Do que a gente pode seguir Ok, ok Se você quiser seguir um certo negócio, né Ok Ok Tem várias ideologias aqui Porra, velho Deixa eu ver aqui A nossa obra de foco Ok, ok Não é muito grande Mas também não é muito pequena Hum, vamos pra aqui Ok, ok Já tem aqui algum pessoal aí no governo Nosso líder é o Príncipe Vermelho Vazio Ok Ok, só majestade Ok Depois tem aqui esse cara Esse aqui é da Rússia Ok Bem, vamos lá Tecnologias Vamos melhorar já as nossas armas Que eu já tô vendo que a gente vai precisar Melhorar a indústria, né E aqui a indústria Aqui Põe tudo nas armas Faz isso aqui assim Então Exato Ok Decisões Que decisões a gente tem? Nossa, tem muita coisa Dualismo Não sei que tem muita coisa pra Por que que a gente é sempre o sexto do pau na Europa? Porra, velho No T&O aqui é sempre o sexto do pau da Europa é a gente Ah, deixa eu pôr esse aqui Aham, aham Ok Deixa eu ver o nosso exército A gente tem 30 divisões Nada mal Um total de 246 mil homens Já é alguma coisa Já é alguma coisa Já dá pra gente fazer Começar a fazer qualquer coisa Em termos de força aérea A gente também não tá mal Também não tá mal Também não tá nada mal Esse aqui é assim Tá Esse aqui é assim O que é isso? Sim, os nomes nativos pros lugares, né? Bem, reino da Romênia Tá independente? 722 divisões Esse cara também tá independente? A gente tem que começar a expandir, pessoal A gente tem que ir A gente não pode ficar esperando, não Esse cara aqui tá sendo garantido pela Alemanha, né? Ok A gente tem que chegar lá no Azerbaijão, velho Pra pegar aquele petróleo todo Tem, tem A gente tem, tem Aqui também, ó Nossa, aqui tem petróleo pra caramba A gente controlar esse petróleo A gente controla aqui muita coisa, hein? Bem As divisões mais caquinha Aqui por força Por template Ok, então 1, 2, 3 4, 5, 6 Tal Aqui assim Aqui assim Tal 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 Esse aqui assim Ok, vamos já pôr esses homens aqui na Romênia Vamos adentrar aqui Se a gente pegar a Bulgária também seria bom Se a gente conseguisse pegar a Bulgária, né? Pra gente já cortar aqui na Europa, tá ligado? Porque a gente consegue influenciar sim as coisas na Europa E vamos já tentar entrar na facção da Alemanha Ou na facção da Rússia Não sei se é a da Rússia e tem facção Não Vamos então A gente tem que tentar entrar A gente já tá no Reichspakt Ah, interessante Interessante Perfeito Perfeito A gente já tá na facção da Alemanha Perfeito Ok, ok, ok Tudo bem então Tudo bem Bem Vamos lá então Perfeito, perfeito Gostei, gostei, gostei Ok Vamos criar aqui a nossa agência de espionagem Gostei Ok, a gente já tá na facção da Alemanha E a gente é independente A gente não é fantoche também Ok Assassinado do Presidente Kerenz Que era esse cara aqui, né? Nossa, logo no início, velho Logo assim Ui, ui, ui Espero que eles não ponham a culpa na gente, né, velho Os russos tem essa mania assim, né? Ah, não sei o que Foi a Ucrânia Bem Seguinte Eu vou já fazer isso Desculpa aí, amigo Ah, não Agora não Porque Tem que juntar poder político, né, pessoal? A gente tem acesso ao mercado de 56 nações Nada mal Capítulo totalista Reino Unido Pra quem não sabe, pessoal O Kaiser Heed Dogs Se não me engano Se não estou engano Se passa numa realidade Em que a Alemanha ganhou A Primeira Guerra também Que nem o Kaiser Reich Só que é uma história um pouco mais alternativa, né? Se não me engano Uma coisa assim qualquer Na descrição vocês vão conseguir ver aí Vamos lá, vamos lá Anexação do Cubão Cubão é quem? Ah, esses caras aqui, né? Se a gente vier em guerra com eles A gente pode mandar um negócio Pra eles virarem Nossa Tá, ok A organização declarou não sei o que Ok, a gente tem a nossa agência de espionagem Vamos já fazer Isso aqui Se alguém quiser fazer espionagem A gente já toma Segunda-feira negra Trolagem Trolagem Ih, já tá começando os debuffs Estabilizar Exato Vamos estabilizar aí Pra gente não ter Pro impacto econômico Não ser assim tão grande O que a gente já começou Construindo Fóquen Fábrica civil Fábrica civil, meu amigo A gente Fóquen Arruma conquistando os outros Entendeu? Melhor aquilo ali Pra gente ter mais aço Que é isso que a gente precisa No momento E alguma coisa tá acontecendo Ficar do lado do rei Vamos ficar do lado do rei Vamos ficar do lado do rei Uma conspiração real Coalição com os monarquistas Coalição com os monarquistas Vamos ver isso Vamos ver isso Vamos se unir aos monarquistas Vamos ficar do lado do rei Não sei o que Ih, tem gente Tem gente fazendo Greve, velho Vamos fazer concessões Pra eles, vai A gente tem que entrar em guerra Pra unir o povo O povo tem que ficar unido Pela guerra Senão Ah, a gente tem balanço De poder ainda Não vamos fazer nada Esse aqui é o que? O rei Esse aqui é Hetman Deve ser um cara aí qualquer Vazio, vazio, vazio Vazio, vazio Não sei Não faço ideia, velho Ok E a gente fez isso aqui Ai, 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 ai Bem, fica aqui então Deixa eu ver só uma coisa aqui Rússia Nossa A Rússia tem umas belas Quantidades de visão, hein Se a gente, a Alemanha Entrasse em conflito direto com a Rússia agora Provavelmente a gente ganhava, hein Velho Pode duvidar não Mas a Alemanha teria que mandar Todas as suas divisões pra aqui O que eles não vão fazer nunca na vida 22, 25 de aço Vamos fazer aqui 25 Oh, por que que esse cara aqui tá ficando Assim Aqui a gente passou um fogo Completou o outro Vamos fazer isso aqui pra consertar Tentar consertar o máximo a nossa economia Porque se não negocia Complicações Sabine Opa A gente tem que juntar não sei o que Vamos ameaçar eles Se não me engano são esses caras daqui, ó Por aqui Querem, sei lá Ficar independentes Ou não sei Querem Sei lá Estão de mal com a gente É isso Bem Vamos invadir a Romênia Ficar mais forte, né Pegar ali petróleo Funcionou Funcionou Perfeito Funcionou Funcionou ali a ameaça Mas a gente ainda tem que melhorar o Garrison de lá A gente precisa de armas pra isso Que daqui a pouco já volta feitas Vamos, homens, vamos, vamos Esse aí já Falados Tal Exato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra capital Pra capital Quero de Bucharest Perfeitíssimo Não dá pra fazer fantoche Ah, dá Dá, dá Mas é depois É Dá, mas é depois Dá, mas é depois Ai, eu nem vi isso, velho A gente pegou os oito barquinhos deles, né Dá, mas deve ser nas decisões como Assim Deve ser nas decisões como É Dá isso pra ficar com os alemães de boa Vira fantoche Isso Isso Calma aí, isso aqui é deles Vamos ficar com isto já E vamos devolver o resto Ok Perfeito, perfeito, perfeito A gente tem alguma coisa aqui Não, ok Só isso aqui a gente anexou já Mais população Mais uma fábrica civil Gostei, gostei, gostei Agora Será que a gente já vai atrás desses caras Era uma boa, hein Também não são muito fortes, não Vamos já melhorar esse cara Antes de mais nada Depois a gente melhora esse aqui Vamos lá, vamos lá então, pessoal Vamos lá, vamos lá Eu sei que a gente está tendo Os nossos próprios problemas internos Mas a gente não pode parar, não, velho Desculpem lá Mas a gente não pode parar, não A gente tem que A gente tem claim ainda neles Né, a gente não pode parar, velho A gente tem que Tem que ficar mais forte Porque a gente não sabe Se a gente vai ficar com a proteção Da Alemanha para sempre A gente não sabe Quando é que a Rússia pode atacar Então quanto mais forte A gente puder ficar, melhor, velho Quanto mais forte A gente puder ficar nesse aqui, melhor Esse aqui assim Né A gente tem que jogar pelo seguro, velho Integração total Ok Ai, ai Eu só não quero que a gente entre em guerra civil, velho Crise agricultural A gente nacionalizou não sei o que Acho que vai deixar a Alemanha bem puta Golpe soviético no cubão Eu acho que a gente não vai poder invadir mais aqueles caras Ou não Não Ok Vamos fazer isso aqui agora Ok Aqui Faz isso aqui, já vai Radinho já Opa, vamos fazer isso Perfeito Reforçar lá o Gerson A gente nunca sabe, né Nossa, a gente tá tendo muitos problemas, velho O pessoal tá se revoltando Tá tendo greve Tá tendo Violência Tá tendo tudo, velho Tá tendo tudo nesse Nesse país, velho Até guerra Tal Bora Pegar tudo, pegar tudo Vocês avancem, né, velho Vamos tentar encurralar os caras Esse der, né, velho Se der pra encurralar os caras A gente encurral... Isso mesmo Né Já tem que encurralar ali os caras, né, velho Tratar aqui dos assuntos mais rápido Melhor ainda Melhor ainda Chamar intervenção austríaca Ok Vamos lá chamar eles Pra ver se eles fazem alguma coisa, né Ok Por aqui É, vocês já foram também Vocês já foram também Demandar Shell A gente pode fazer um ultimato pra Polônia Shell Deve ser esse aqui Oh Vamos juntar então 10 de poder político Pra fazer essa brincadeira aí Ok Pegamos isso aqui tudo Isso aqui E tal E agora a gente já vai Libertar eles como fantoche Daqui a pouco Se der, né Se aparecer a porra de deteção Isso mesmo Ok A gente não pegou nada que não é nosso, né Pegou sim Toma esse aqui que não é Nosso Isso, tinha aço, velho É, era esse negócio que a gente tinha claim Por que que esse aqui ficou pra gente também, velho Enfim, deixa eu ver se a gente tem esse Ok Esse terceiro aqui acabou também Vamos nesses cubanos aqui Que Complicado, né Complicado A gente não sabe o que pode ir Não sabe o que pode sair daqui Bem, eu vou deixar essa aqui aberta Que é pra se eles quiserem se entreter ali Fingindo que Que tá ganhando a guerra Eles Ficam ali na deles, né Enquanto a gente aqui Eu vou juntar desse poder político, pessoal Pra poder fazer isso aqui E ver se A polônia dá pra gente Esse território aí, né Ele é cornós Não, é só claim Não sei o que é esplêndido Deixa eu ver como é que a gente tá aqui Em relação ao rei Ok A gente tá mais próximo do rei Perfeito, perfeito Hetman faz a sua jogada Ah, o Hetman tá aí brincando Golpe de estado no oceão A Alemanha tá chamando pra qual guerra? Ah, contra a Polônia Meu amigo É pra já Se eu conseguir pegar Qualquer coisinha aí da Polônia Ela me vai ajudar bastante Bastante, bastante, bastante Isso Apesar de que a Polônia Deve ser um pouco forte, né Mas isso não me interessa Vamos lá, vamos lá, homens Vamos lá Se movimentem pra lá Na velocidade da luz Bora, bora, bora Alemanha Aceito Me chama, me chama, me chama Isso Bora Ué, pessoal Vocês não tão invadindo Por que essa bagaça? Bora, 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 bora Vou rolar já esse cara Vou lançar já por aqui Bora, 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 bora Isso, 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 isso Nossa participação tá como? 33 33 Bora, 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 bora Queda do reino de não sei o que Tem muita coisa acontecendo, velho Queda de reinos Não sei o que Avança, 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 velho Avança, velho Isso, isso, isso 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 Ataca aqui, ataca aqui também Isso Bora 40% de participação já tá bom, hein Já tá bom, hein Ok Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar Esse aqui Isso aqui Isto Isto Não, vamos fazer assim Não vamos fazer bora, 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 não Esse aqui assim Oh, Alemanha Te ajudei bastante, hein Vassóvia Que deve ter ali uma indústria bem boa Esse aqui também Nossa, se dá pra gente pegar tudo Vai ser uma vitória do caramba, hein Renda Polônia Não, não deu pra pegar tudo Mas, olha Deu pra pegar Quase a Polônia inteira Propaganda antirepublicana Não sei o que, não sei o que Não sei o que Vai, faz isso, faz isso, faz isso Aqui Foco Faz isso, vai Deixa eu ver, por favor Decisão antes que eles façam Isso Eu quero fazer fantoche antes que eles façam Ok A gente vai liberar Exatamente Exatamente Isso aqui É nosso claim Mas não é nosso core Exato, pessoal Nossa senhora A gente já terminou aqui O primeiro episódio Com a nossa própria Mini esfera de influência Já gostei E a gente roubou Né Uma nação aí Da Alemanha Mas a Alemanha aumentou ali O território também um pouco Não sei o que Mas né Cada coisa com a sua A gente tem aqui A nossa facção top A gente podia acabar Com o Império Austro-Húngaro Também aí, né A gente podia também Mas cada coisa Cada coisa na sua vez, pessoal Próximo episódio Deixa eu ver Ui, esse cara desapareceu O cara caiu aqui Seguinte Próximo episódio O que a gente pode fazer A gente pode ir pra aqui Esse cara, né Que a gente já tava planeando E é isso É isso Depois a gente vê A gente pega aqui O máximo que a gente puder Que não faz parte De nenhuma facção Nem nada, né Império Otomano Deixa eu ver uma coisa Não tá assim Tão forte não, pessoal E é um Império Até grandinho, hein E era bom Porque a gente interligava Aqui os nossos territórios A gente já ficava Uma bela de uma potência, hein Depois que a gente pegava A peste ali também Que não tá muito forte A peste a gente consegue Dar um pau nela também Sim, senhor Que era uma porta aqui De entrada pra Pra África Pra um lado E pra Ásia pelo outro Sim, senhor Sim, senhor Tô gostando Mas é isso, pessoal A gente anexou E fez score De um território E já tem três nações Que são nossos fantoches Estão sobre a nossa esfera De influência e poder Mas é isso, pessoal Primeiro episódio aqui Com o Krannin No Kaiser Redux Foi top já E aposto Que a série também vai ser Apesar de que A árvore de foco, né É um pouco pequena Mas vocês já sabem Como é que vai Mínimo de dez episódios Ou então A árvore de foco Ou os dois Mas é isso, pessoal Então vou estar fazendo o seguinte Esse episódio Vai ficando por aqui Espero muito mesmo Você ter gostado Como eu gostei Valeu, falou Fui